Nós vemos a crença como algo muito negativo, porque as pessoas absorvem crenças dos pais, absorvem crenças da escola, absorvem crenças de vários lugares e vão viver na vida mais limitada. Talvez, e não é talvez, eu acho que é uma certeza, vocês também tenham crenças limitadoras, como eu também tenho as minhas, e aos poucos eu vou percebendo e vou tirando essa limitação, que é uma crença que eu estabeleci hoje de manhã, quando eu olhei e falei, vai chover, não vai ninguém. Isso é uma crença. Eu nem conheço o pessoal da Madeira. Eu faço palestra todo mês aqui, todos os meses. Mas por que não viria ninguém se está chovendo? Eu nunca fiz quando estava chovendo. Mas eu podia ter perguntado para alguém, o pessoal não chova, vem, não vem. Eu não sei para quem eu perguntei hoje, não me lembro que eu falei, hoje está chovendo, não sei se a palestra vai dar certo. E a pessoa falou assim, é na rua? Eu falei, não. Ah, então vem. E eu pensei assim, puta, como eu sou idiota. Por que esse cara me falou isso? É na rua? Não. Ah, então ninguém vai se molhar. Porra, é verdade. Claro que é verdade, né?